Olá amigos do YouTube, tudo bem? Nós estamos aqui em nossa caixa d'água, tá? Nosso projeto de criação de peixe em caixa d'água. E nós estamos hoje tirando para examinar os peixes, né? E aqui o Bruno ele vai então... O Bruno quis pegar daqui, ó. Nós estamos então tirando os peixes, tirando os tijolos para examinar os peixes. E é interessante, vejam só vocês o que vai acontecer aqui, né? Ele vai estar pegando os tijolos. Olha que interessante aqui. Olha lá, olha lá, pessoal. Não, não, não. É lindo. Olha lá, ó. Que que é isso? É peixe que não é brincadeira, pessoal. Dentro da... Olha só. É coisa bonita. Eita, mas é muito peixe. Pode tirar, toma, muito. É, mas nossa. Quanto peixe dentro de um tijolo, né? Ele se esconde tudo aí dentro. Vamos ver se tem outro aí. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Eita, vamos ver se tem alguém aí dentro. Tem algum morador na casa aí. Tem morador na casa. Tem morador aí. Ih, tem mais, tem mais. Estão saindo, estão saindo. Daí, pega um, pega um. Eita, foi todo mundo embora. Tem mais um. Tem mais um aí, tá um pequeno aí. Valeu, valeu. Muito bom, pessoal. Nossa, nós estamos tirando aí, ó, os tijolos, porque nós estamos aí examinando os peixes, né? Isso aí, periodicamente, nós fazemos, né? Para ver se não tem alguma doença, algum problema, né? E os tijolos vai apagar um pouco, né? Aí, vamos olhar. Olha que bonito. Eita, mas é peixe. Olha que bonita, né? Eita, que bonito. Muito bom, muito bom, muito gostoso aí. Tá certo? Mas é muito gostoso, pessoal. Realmente, para a gente que gosta de peixe, mais um aqui. Pode vir aqui, Bruno? Tirar enquanto eu estou filmando. A gente que gosta de peixe, esses momentos, é um prazer, assim. Olha só o tamanho dessa bicha. Olha o outro ali, olha. Olha. Mas é peixe demais. Opa, a minha cama aqui ficou suja. Espera aí. Vamos limpar aqui. É o outro lado. Aí, limpou. Pronto. Muito bom, muito bom, né? Eita. Beleza, beleza. Ok, pessoal. Tá? Tá? Então é isso aí, tá? Nós só temos mais alguns tijolos ali que vai estar tirando. Tá certo? Nós fazemos isso aí, então, para nós poder examinar esses peixes. Esses peixes, para nós poder ver se está tudo bem. Tá ok? Ô, Bruno, dá um alô para o pessoal aí e manda um abraço. Opa, um abraço aí para todo mundo aí que está assistindo os nossos vídeos aí. Aí, quase mil inscritos aí, né, Walter? Temos quase mil inscritos, pessoal. Quase. Vamos agradecer aí aos pessoal. Tá chegando, tá chegando. É isso aí, gente. Quando chegar no mil inscritos tem a festa. Não se esqueça, não. Um abraço a vocês todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.